Esse final de semana foi um final de semana agitado, principalmente na questão envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher. Nós tivemos várias ocorrências envolvendo ameaça, lesão corporal contra a mulher, né, e os suspeitos foram presos em flagrante, né, pelo delegado de Alto Araguai, que era o delegado plantonista. A gente verifica que houve um aumento, depois que nós demos a entrevista, houve um aumento das vítimas que procuraram a delegacia, né, pedindo medidas protetivas, e até mesmo com intervenção dos vizinhos, né, que não aceitam mais a situação de violência. E é importante os telespectadores terem consciência, né, de que quando o fato envolve agressão ou lesão corporal contra a mulher, os próprios, realmente, os próprios vizinhos podem ser na polícia militar e, independentemente do consentimento da vítima, o autor pode ser preso em flagrante. É importante isso ficar claro para a sociedade, porque a gente vem, né, de uma sociedade onde que, antigamente, a gente poderia dizer que a mulher tirava toda a queixa contra o marido. Então, isso não é. A partir do momento que entrou na justiça, não tem mais como fazer essa reversão dos fatos. Sim. Se o caso envolver vias de fato, né, ou seja, agressão física, ou lesão corporal, leve ou grave, de qualquer jeito, se houver comunicação na delegacia, né, ainda que por um vizinho, mesmo que a vítima não queira, ele vai preso em flagrante. Então, não há essa possibilidade mais de voltar atrás, né, quando ocorre esse tipo de violência, violência física. E o final de semana, foi mais ocorrências aí voltadas à violência contra a mulher ou teve outros tipos de ocorrências também que chegou ao conhecimento da polícia civil? Embriaguez o volante também, né, uma ocorrência muito comum, né, nos finais de semana, que as pessoas saem para beber, né, e, infelizmente, tem o hábito de dirigir alcoolizadas. Aí, tem preso aqui em flagrante. E é importante lembrar a população também desse gesto de consciência no trânsito, né, doutora, porque nós estamos aproximando, hoje começa uma festa ali na cidade de Alto Araguaia, tem muitas pessoas daqui que acabam indo, e essa consciência também é fundamental, principalmente no trânsito da BR-364. Cidadãos têm que ter em mente que beber ou ingerir qualquer quantidade de bebida alcoólica, né, estão sujeitos à prisão em flagrante. E, atualmente, a lei não tem tolerância mínima com a embriaguez, né, qualquer, dois copos de cerveja ali já configura a embriaguez ao volante. E, mesmo que o condutor não queira fazer o exame de etilômetro, os policiais podem constatar a embriaguez, e, atualmente, cabe prisão em flagrante com o auto de constatação de embriaguez da Polícia Militar.